E aí, TD? Faça a visão melhor. E aí, TD? Faça a visão melhor. Aê, bate continência aí pro hit dos Madela que os menores chegou no baile, caralho. Respeita a tropa, pô. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Vai tirando a calcinha, vai tirando o sutiã. Vai tirando a calcinha, vai tirando o sutiã. 1, 2, 3, 2, 1. Vai tirando a calcinha, vai tirando o sutiã. Vai tirando o sutiã. Vai tirando a calcinha, vai tirando o sutiã. Ela pula por um muro pra chupar meu pão no escuro, eu fico viajando vendo ela me mamando. Ela pula por um muro pra chupar meu pão no escuro, eu fico viajando vendo ela me mamando. Ela pula por um muro pra chupar meu pão no escuro, eu fico viajando vendo ela me mamando. Ela pula por um muro pra chupar meu pão no escuro, eu fico viajando vendo ela me mamando. O mulher sei que tem safada e tá com tesão, novinha sei que tem cretina e tá com tesão. E pra não dar caô, 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 rasta pé pé com o chão. Aê, T.D. Aê, T.D.